Tiros na papuda, policiais usam armas para conter briga de presos. Enem 2020, governo decide adiar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Telemedicina, GDF lança programa para atender moradores de asilos e orfanatos. E ainda, alerta, intoxicação com produtos de limpeza aumentou durante a pandemia. Muito boa noite, eu sou Renata Dourado. Seja bem-vindo ao Bande Cidade, segunda edição. O GDF lançou hoje um programa de teleatendimento de saúde para pessoas que vivem em instituições de apoio, como asilos e orfanatos. O trabalho vai ser feito por médicos voluntários. Cerca de 250 voluntários da área de saúde vão fazer consultas e orientar idosos, mulheres e crianças de cinco instituições de apoio do DF. Certamente são muitos beneficiados, mas posso destacar também o fato que o teleatendimento evita a corrida de pacientes aos hospitais de unidades de pronto atendimento, UPAs, a unidades básicas de saúde, UBS, diminuindo a aglomeração e o risco da contaminação do Covid-19. O atendimento online será feito por meio de uma plataforma digital, que vai conectar os profissionais voluntários aos pacientes. Os primeiros atendimentos serão realizados na próxima semana. A gente entrou em contato com a Secretaria de Juventude e desde o começo recebemos muito apoio do secretário Léo Bigos, assim como do GDF. E é nessa parceria, é nesse encontro de vontade de fazer acontecer com a expertise e a abertura deles, que a gente quer de fato melhorar a saúde de vários brasileiros e de brasilienses. Os voluntários são estudantes de medicina, profissionais da psicologia, enfermagem, fisioterapia e odontologia. Além de profissionais das áreas de comunicação, logística, gestão e suporte. O projeto não terá custos para os cofres públicos do GDF. A gente incentiva o voluntariado, tendo em vista que nós não estamos, vamos colocar assim, investimento financeiro público, mas nós temos sim um investimento de amor e falar nesse momento de pandemia sobre se doar é muito importante, porque mais do que doar algo material, eu sempre falei isso, mais do que doar algo material, é muito mais importante você se doar. Tiros no presídio da Papuda, nesta manhã, deixaram parentes de presos assustados. Os disparos foram feitos por agentes penais para controlar uma briga entre detentos. Um vídeo feito por familiares dos detentos mostra o momento em que a sirene do Presídio Federal 1 foi acionada. Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo aqui, está rolando muito um tiro aqui no GDF 1. Meu Deus, meu Deus! Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os tiros eram de balas de borracha e foram disparados para conter uma briga entre internos durante o banho de sol. A medida faz parte do protocolo de segurança para dar fim a confusões. Por conta da briga, os envolvidos tiveram lesões leves, sem a necessidade de atendimento médico. A subsecretaria do sistema penitenciário informou que será instaurado um processo administrativo para descobrir o que motivou a briga. Olha, infelizmente, não é mera coincidência que os acontecimentos da Papuda se registrem dois dias depois e o sindicato dos agentes penitenciários atuais, policiais, penais, tenham endereçado ao governador Ibanez Rocha pedido de aumento. Você imagina que eles tentaram se aproveitar da morte de um colega ocorrido no fim de semana, infelizmente também uma das vítimas da Covid-19, para pedir dinheiro. Meu Deus do céu! É quando você sente vergonha alheia, não é? Pois bem, dois dias depois, tendo em vista a reação do governo, indignada com esse oportunismo, acontece o que aconteceu na Papuda. É preciso investigar direitinho, porque, afinal de contas, a gente sabe também das seguidas tentativas de desestabilizar o subsecretário do sistema penitenciário, Adival Cardoso, que vem fazendo um bom trabalho, mas isso aí, às vezes, não interessa muito a pelegada. Olha, o Enem 2020 não será mais em novembro, as provas devem ocorrer em dezembro ou janeiro. Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais esclareceu que, atendendo pedidos da sociedade e do Congresso Nacional, em função da pandemia do coronavírus, o Instituto e o Ministério da Educação decidiram adiar o Enem nas versões impressa e digital. Lembrando que as inscrições para o exame deste ano seguem abertas até as 23h59min desta sexta-feira, então só até esta semana. As inscrições podem ser feitas na página do Enem, que é enem.inep.gov.br. E ontem nós falamos aqui que a Justiça Federal derrubou a decisão que determinava a reabertura escalonada do comércio. Pois é, com isso, a palavra final sobre o assunto voltou para o GDF, o governo do Distrito Federal. Mais informações com Camila Lopes. Na decisão que anulou o entendimento anterior da Justiça Federal, que estabelecia a abertura gradual do comércio, o juiz Roberto Carlos de Oliveira entendeu que apenas o Poder Executivo tem dados técnicos para tomar medidas que contenham o avanço do coronavírus nas áreas citadas na decisão. Com isso, o governador Ibanez Rocha continua sendo responsável por estabelecer o calendário para a reabertura das lojas que continuam fechadas. É isso, vamos falar agora da nossa promoção. Você quer ganhar um dia de princesa? Então participe mandando um vídeo aqui para a gente, um vídeo curto, de no máximo 30 segundos, dizendo por que você merece esse dia de princesa. A ganhadora passará por essa transformação no Salão Vizu, que fica lá em Águas Claras. Mas claro, só depois que os salões forem reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Então participe, anote aí o nosso WhatsApp, está na sua tela, 99976-9204. Vou repetir, 99976-9204. Estamos na Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E para alertar sobre o tema, o projeto Eu Me Protejo lançou uma cartilha e uma música como forma de conscientizar as pessoas sobre esse assunto tão importante. Veja só. Esse é o Miguel. Ele tem 11 anos e é o protagonista do clipe da música Meu Corpinho é Meu. Um trabalho feito com leveza para levantar o debate de um tema tão triste e real, o abuso de crianças e adolescentes. A Fabiana, além de mãe do Miguel, é ativista dos direitos humanos e conta como foi importante a participação do filho nesse projeto. A mensagem que eu vejo como mãe é que é um processo muito complexo, né? Para você trabalhar em enfrentamento à violência de crianças. Então é importante trazê-la também para que nesse processo, para que ela saiba o que ela pode, o que ela quer, de que forma que você vai envolver sua criança naquela mensagem, porque essa criança vai crescer. E isso vai ser muito importante para que ela tenha autonomia e coragem de denunciar e de perceber situações de violência de maus-tratos desde o início. Ela ainda ressalta como o tema é importante para todas as crianças. O tema enfrentamento à violência sexual e violência sexual de crianças e adolescentes é um tema que é para todos. Meninos, meninas, crianças com deficiência ou sem deficiência, crianças e adolescentes. E é importante ela perceber que ela só vai fazer aquilo que vai fazer bem e que não vai constrangê-la. E é um tema tão difícil e você encontrar uma melodia tão feliz e tão alegre que podera a criança nesse papel, mesmo com todas as limitações de idade ou de participação social que a criança tenha, isso traz uma mensagem muito bonita. A Lourdes é musicista e tem um trabalho voltado para o público infantil. Nas canções, ela aborda diversos temas como diversidade, criatividade e meio ambiente. Ela foi a responsável por dar vida ao projeto por meio da canção. Eu compus a música Meu Corpinho pensando justamente nessa questão da violência sexual. Como identificar? E aí eu fui nas questões mais primárias, assim, onde aparece aquela coisa desconfortável, às vezes você senta no colo, a coisa da ameaça de pedir um segredo, de te chantagear. Como falar desses assuntos de uma maneira lúdica, sem ser pesado? Como que eu vou trabalhar esse tema? Só que a gente tem que tratar desse assunto, né? Eu tinha uma dificuldade de me compor porque eu ficava, como eu vou falar disso? É tanta coisa para se falar, é tão pesado. E aí, então, tentei trazer o que como ênfase na poesia da música? O autocuidado, o reforço, a autonomia da criança em reconhecer o seu desconforto, em saber negar, se retirar de situações onde ela se sinta exposta a algum mal, alguma coisa que não está bem. A compositora da música Meu Corpinho é Meu explica como a produção, que foi feita de forma independente, deve ser vista pelos pais e pelas crianças. A intenção é essa, que o objetivo chegue, a mensagem chegue a vocês, a mensagem chegue às crianças, que hoje a gente possa, por meio das políticas públicas, por meio de ações voluntárias como essa, por meio de engajamento, ter um presente com mais esperança para que a gente tenha um futuro mais feliz, um futuro mais saudável, uma infância saudável, uma infância feliz. E a psicóloga explica que durante a pandemia, o cuidado com as crianças e adolescentes precisa mesmo ser redobrado. Nesse período de isolamento, os casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, infelizmente, aumentam a cada dia. Por isso, a importância da prevenção. Prevenir é salvar vidas. Nós, do projeto Homem e Protege, estamos aqui, fazendo a nossa parte. E você, já trabalhou prevenção e proteção com seu filho hoje? Isso aí, boa pergunta, né? E olha, vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Renata. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, o tempo segue firme no centro-oeste do Brasil, o que é bem natural para esta época do ano. Nos próximos dias, um sistema frontal irá se formar na região sul do Brasil. E no final da semana, a frente fria, junto com áreas de instabilidade, deve avançar pelo Brasil e tem previsão para pancadas de chuva no fim de semana, inclusive no centro-oeste, só que de forma isolada e o calor das tardes vai continuar. Amanhã, a quinta-feira, terá máxima de 28 graus em Brasília, sexta com 30 graus e no fim de semana, mesmo com as pancadas de chuva, a temperatura também vai ficar em torno dos 30 graus. E a Agência Nacional de Aviação Civil divulgou novas medidas de segurança para esse período de pandemia. Agora, passageiros e tripulação vão precisar usar máscaras durante a viagem. Além disso, nos aeroportos brasileiros foi instituído o distanciamento de dois metros entre uma pessoa e outra. Outra alteração é que a saída do avião será feita por cada fila de assentos. Além disso, o mutirão de limpeza, que já estava sendo realizado, vai ser estendido. A faxina vai ser feita em todo o trajeto de embarque e desembarque. Outra recomendação é a suspensão do serviço de bordo nos voos nacionais. Caso a empresa aérea queira permanecer com esse atendimento, todos os alimentos e bebidas precisam ser em embalagens individuais e higienizadas antes da entrega. E você vai ver a seguir a atualização dos números dos casos de Covid no país e aqui no Distrito Federal. Agora você acompanha imagens da EPTG. São 7 horas e 2 minutos. Não saia daí. Eu espero você. A Vigilância Sanitária prendeu mais de 12 mil testes para Covid-19 em farmácia de Samambaia. O problema é que o estabelecimento não tinha autorização para a venda. As informações chegando ao vivo com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, essa drogaria em Samambaia, inclusive, foi autuada pela prática ilegal. No local, os auditores encontraram notas fiscais dos testes comprados de uma distribuidora no valor de R$ 1 milhão, sendo que a farmácia já tinha vendido mais de 400 exames. Conforme a denúncia anônima, a drogaria vendia cada caixa de testes rápidos por cerca de R$ 3.500. Nas drogarias, os exames devem ser feitos por farmacêuticos qualificados. Além de autuada, o processo administrativo sanitário será aberto contra o estabelecimento que poderá pagar uma multa que pode variar de R$ 2 até R$ 75 mil. Apesar da venda sem autorização, os testes são regulares e ao final do processo será decidida a destinação dos produtos. Esse tipo de exame é indicado, a gente lembra, a partir de sete dias após o início dos sintomas, com o resultado saindo de 10 a 30 minutos. São testes similares àquele que está sendo feito pelo governo do Distrito Federal, nos drive-thrus, nas regiões administrativas aqui do DF, Renato. Sim, Leandro, muito obrigada. Boa noite e bom trabalho para você. Boa noite. E olha, vamos direto com informações atualizadas sobre o coronavírus no país e também aqui no Distrito Federal. O repórter Alex Gusmão tem os últimos dados divulgados. Muito boa noite, Alex. Boa noite, Renato. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal acaba de divulgar o número do coronavírus aqui em Brasília. Em 24 horas, de acordo com o boletim da Secretaria, foram registradas seis mortes por Covid-19, sendo cinco moradores aqui do Distrito Federal e uma pessoa resistente na região do entorno. Os mortos são um homem de 55 anos, morador da Ceilândia, uma senhora de 90 anos e um senhor de 77, também de Ceilândia, um senhor de 82 anos, residente na Asa Norte, uma senhora de 87, moradora de Santa Maria, e uma mulher de 50 anos, moradora de Valparaíso de Goiás. Com isso, o número de mortos aqui no Distrito Federal, por conta da pandemia do coronavírus, já bate a marca de 78, sendo cinco residentes na região do entorno e 73 pessoas residentes aqui no Distrito Federal. O número total de casos da Covid-19 no DF chega a 5.271. Nas últimas 24 horas, houve um acréscimo de 332 casos, o que dá uma alta de 6,7%. E o Ministério da Saúde acaba de divulgar os números nacionais. O número de óbitos, de acordo com o boletim do governo, bateu em 24 horas a marca de 888, ou seja, 888 pessoas perderam a vida em 24 horas por conta do coronavírus. Isso faz com que o total de mortos chegue a 18.859. E o total de casos no Brasil está em 291.579, tendo tido um aumento de 19.951 casos. Nas últimas 24 horas, a gente continua atento com relação aos números do coronavírus aqui no DF e também no Brasil. Voltamos com você, Renata. Ok, Alex, muito obrigada pelas suas informações. Tristeza, né? Número elevadíssimo. E olha, nesse período de atenção redobrada com a limpeza, a Anvisa alerta para o cuidado com a manipulação correta dos produtos de limpeza. Por causa do combate ao coronavírus, o número de intoxicação por esses produtos vem aumentando. A pandemia do coronavírus trouxe novos hábitos para muita gente. Um deles foi a higienização dos produtos e alimentos que saem dos mercados. Os próprios estabelecimentos admitem que não fazem esse processo de limpeza antes de abastecer as prateleiras. Os alimentos que a gente chega, a gente só abastece. A higienização tem que ser feita na casa do cliente. Então, essa higienização tem que ser feita na casa. Então, cabe ao cliente colocar na rotina da casa essa higienização. Tem gente que antes achava até exagero todo esse cuidado. Não tinha o hábito, não fazia realmente, né? Aí, às vezes, até chego e acabo esquecendo de fazer. Então, quando eu vou usar o produto, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e lavar e começar a usar, porque não era a rotina mesmo, não. Já para o Gustavo, só houve um reforço no cuidado com os produtos que chegam em casa. Chega em casa, separa por item e em cada item a gente faz a higienização dos alimentos. As sacolas a gente já descarta, não fica com nenhuma. Mas todo dia, quando chega, qualquer tipo de alimento é separado e higienizado, todos os dias. Mas essa higienização tem que ser feita de forma correta. Se não o que era para evitar uma contaminação, pode se transformar numa infecção. Só para se ter uma ideia, nos quatro primeiros meses do ano, foram registrados 1.540 casos de intoxicação. Um aumento de 23,3% se comparado ao mesmo período de 2019. Para evitar esse tipo de problema, o consumidor deve seguir alguns procedimentos para garantir a limpeza adequada dos alimentos. Eles vão tirar os produtos dos saquinhos, da sacolinha, vão descartar aqueles sacos que eles levaram do mercado, vai fazer a higienização das frutas e verduras, vão lavar com água, primeiramente, depois fazer sanitização com um litro de água e duas colheres de sopa de água sanitária, que é a mistura de 2% de cloro. Que aí eles vão colocar o produto, depois de lavado, dentro dessa solução, por uns 5 minutos, deixa lá, espera esses 5 minutos e enxágua. A Anvisa alerta que a escolha do produto para a higienização deve seguir as normas da agência. O consumidor deve observar a rotulagem de um produto saneante, seguir exatamente sua instrução de uso, observar se esse produto é registrado na Anvisa, se tem um número de registro no rótulo do produto e assim que possível conferir esse número de registro no site da Anvisa. É isso, agora a Marcela Cardoso tem um recado para você. Quer preparar receitas incríveis na quarentena, com os melhores produtos e gastando muito pouco? O supermercado Bela Via é o seu parceiro ideal. Isso mesmo, com 8 lojas no Distrito Federal e em torno, o Bela Via tem um mix de produtos especialmente selecionado para fazer de você um chefe de sucesso na sua casa. O Bela Via tem um hortifrute impecável, com frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. O atendimento da padaria, açougue e peixaria garante os melhores ingredientes para a sua experiência gourmet. Use a câmera do seu celular para ler esse código ou acesse bit.ly barra Bela Via na Band para ter acesso às melhores dicas de produtos e ofertas do Bela Via. Atendimento e produtos premium para você e sua família. Vem para o Bela Via. Veja a seguir. Estudantes das escolas rurais começaram a receber o kit alimento. Agora você acompanha ao vivo imagens da Epia Norte. 7 horas e 13 minutos. Eu espero você. Agora a Marcela Cardoso volta com mais um recado para você. Você possui atraso na parcela do seu carro? Cartão de crédito. Não espere essa quarentena passar. Não espere esse isolamento passar. Procure hoje mesmo a Economy. 3772-0929. www.reduzirparcela.com.br E quem está aqui hoje para garantir o seu atendimento é o doutor Tiago, que tem um recado para você. Isso aí, Marcela. Esse é o melhor momento para você negociar a dívida do seu veículo, pois os bancos estão dispostos a fazerem um bom acordo. Por isso, você não pode perder mais tempo. A Economy compra a sua dívida a prazo e garante a quitação do seu veículo e da sua dívida, te ajudando a sair do sufoco. Suas dívidas não vão esperar o Covid passar. Cuidado com os juros acumulados e cuidado com o seu veículo que já possui parcelas em atraso, pois você pode perdê-lo a qualquer momento para o banco. É, e se você está com dificuldades em pagar o seu financiamento de veículo ou cartão de crédito, procure hoje mesmo a Economy. A Economy já negociou mais de 3.500 contratos. É uma empresa formada por profissionais com experiência de mais de 15 anos no mercado bancário e de negociação de dívidas. Entre em contato agora mesmo pelos números que estão na tela ou pelo WhatsApp. 99991-0929. Repetindo, 99991-0929. Começou a distribuição do kit alimento para os estudantes das escolas rurais da rede pública. E hoje foi a vez dos estudantes de Planaltina receberem um benefício. Hoje no Centro Educacional Pipiripal, 300 alunos começaram a receber os chamados kits de alimentação escolar. Até o fim da distribuição das cestas, a Regional de Planaltina garante que 3 mil estudantes serão beneficiados com o serviço. O benefício visa auxiliar na alimentação durante o período de suspensão das aulas presenciais. A distribuição para os estudantes das escolas do campo, da rede pública de ensino, começou no dia 14 de maio. O GDF calcula que os alimentos são suficientes para 32 dias de refeição. 18 mil estudantes de 70 escolas de áreas rurais vão receber as cestas até o fim desta semana. O cronograma completo, pensado para evitar qualquer tipo de aglomeração, pode ser conferido no site da Secretaria de Educação. No entanto, cada regional de ensino assumiu o compromisso de avisar os pais e responsáveis de estudantes sobre a data e local de entrega dos alimentos. Isso aí, muito importante, né? Porque a gente sabe que muitos estudantes fazem essa alimentação na própria escola, né? Muitos, inclusive, a única refeição que fazem é na própria escola. Então, muito importante aí a doação desses kits nessa época de pandemia, onde os estudantes não podem, portanto, ir para as escolas. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nossa promoção? Você quer ganhar um dia de princesa? Então, participe, mandando para a gente um vídeo curto, de no máximo 30 segundos, dizendo por que você merece esse dia de princesa. A ganhadora passará por essa transformação no Salão Vizu, que fica lá em Águas Claras. Mas, claro, só depois que os salões forem reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Então, participe, anote aí o nosso WhatsApp, 999769204. Vou repetir, anote aí, 999769204. Então, lembrando, o que você vai fazer? Você quer ganhar um dia de princesa? A gente vai te dar esse dia de princesa. Então, você vai mandar um vídeo curto, não precisa ser vídeo longo, vídeo curto, de no máximo 30 segundos, explicando para a gente por que você merece esse dia de princesa. E aí, a gente vai, numa banca examinadora aqui, a gente vai analisar e a ganhadora vai ganhar esse dia de princesa. E, olha, lembre que você tem um canal direto com o Bande Cidade, a gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena. Mande o vídeo aqui para a gente, anote o nosso telefone, 999769204. É isso. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.